Fala galera, cês tão bom? Aê, agora ficou bom, tirou o rrrr da garganta. Cumprimento o Senhor de Caçanta, a paz de Deus e que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe vocês grandiosamente, peço ar de Deus, cês não tem noção não. Galera, seguinte, o pessoal anda perguntando sobre os meninos que saíram, foi por opção deles, né, e eu tô implantando mudanças na MG Diesel e mudanças, às vezes é necessária e às vezes traz, é, como é que eu explico, traz problemas, né, igual quando você vai mudar uma parede de lugar, traz que é um monte de problema, então mudanças é necessário, ama o que os dois fica absurdo, eles moram no meu coração e é a vida que segue, gente, os caras às vezes acham que, né, acham que o segmento deles já deu, aí eles quer pular pro outro, todo mundo tem direito de tentar outros, outros ares, cada um sabe o que faz, então, é isso aí, né, pessoal, seguinte, o pessoal pediu pra eu poder falar sobre o 840, né, um caminhãozinho, Volkswagen, né, 840, é esse caminhão aqui, gente, presta atenção, peço que vocês entendam e assistam o vídeo inteiro, assistam o vídeo inteiro, porque, pelo seguinte, eu vou explicar pra vocês, ele, é, às vezes eu falo uma coisa, a pessoa assiste outra coisa e assiste até um pedaço e distorce o que eu falo, entendeu, então, muita calma nessa hora aí ao assistir o vídeo, na dúvida assiste de novo, na dúvida comenta e deixa, se precisar de xingar, xinga também, fazer o que? é assim que funciona a vida, galera, é o seguinte, é o caminhãozinho 840 por volta de 94, 90, por aí que saiu, não lembro o ano certinho não, é muita informação na cabeça do mineirinho, hoje eu vou ter que fazer, a partir de agora, vou ver se tem informação aqui, tá, peraí, pessoal, esse aqui é ano 96, tá, isso aqui é ano 96, entenda bem o que eu vou dizer pra vocês, 90 ali pra frente, a Volkswagen começou a lançar uns caminhões com a melhor, com, com, com melhor desempenho, se assim pode se dizer, fazendo em si, a era de ouro da Volkswagen, na minha opinião, entenda, isso é a opinião do mineirinho, porque era de ouro, ó, saiu esse 690, 790, aí lá parou de fabricar até 84, se não me engano, depois voltou a fabricar, saiu 690, 790, aí veio aqui as 12, 140, com motores MWM, motor como série B, né, câmbio Eton, diferencial na, é, Rockwell, na época era Clark, aí depois virou Eton, essa divisão aí, tá, o que que acontece, houve um tempo, e muitas das vezes hoje ainda divido opinião, houve um tempo que se falava em caminhão, Tuque, 3 quarto, Toco, né, se falava somente em Mercedes, certo, a Ford, a Volkswagen corria por fora ali, mas unanimidade no Brasil era Mercedes, aí veio um caminhãozinho desse aqui, 96 já saiu a 710, pra concorrer com a 710, na minha opinião, o que desabona esse caminhão é essa cabine, tá, ela é, essa cabine dele desabona ele, opinião do mineirinho, as, muito pouco espaço pras pernas, pra viagem longa, desabona, o que desabona essa, esse caminhão, essa cabine, em termos de motorização, veja bem, já veio com o motor X10, né, o X10, motor de bomba injetora, bomba rotativa, esse motor aqui, X10, esse não veio interculado, somente em turbinado, ó, tá vendo, aqui já é a, a injeção, se fosse por mim, sapecaria um, uma turbina ali, virava esse cano pra cá, aqui, ó, se sapecaria um intercooler ali, ó, virava esse cano pra cá e, e tudo certo, virava esse cano pra cá, saia uma manguinha de lá e, pof, já era, tá, viraria um 850, com o câmbio Itam, né, de alumínio, diferencial mais longo, o caminhão andava mais do que o 710, o 710 não é bom pra correr, dá 80, 90 ali, no máximo, não anda, aquilo é abençoado até as horas, então o que que acontece? Na minha opinião, aí veio esse caminhãozinho que desbancou em partes, não tem informações pra falar a termos a nível de mercado, se realmente vendeu mais do que a Volkswagen, mas desbancou, aonde você via, você via 840, 850, 820, vendendo igual água, tá, ainda vendem os caminhõezinhos da Volkswagen, ainda vendem bastante, só que a opinião do Mineirinho, esses mais velhos, eles são mais robustos, mais brutos, pensa, um motor MWM X10 desse aqui, é facinho de você resolver o problema dele, com 5, 6 mil você resolve o problema dele, você pega já um Cummins ISF que sai no motorzinho biturbo ainda, só que as duas turbinas já é o valor de arrumar esse motor, tá? Então o que que acontece? Na minha opinião, o que mata ele é só a cabine, uma porque ela é mais difícil de aceitar a reforma, então o que que acontece? Já vinha com freio a ar, a 710, 914 é freio a óleo, ele já vinha com freio a ar, com tamborzinho, né, tanto na frente e atrás, o caminhão vem bem melhor do que a 710, minha opinião. Então pessoal, e assim, esse caminhãozinho foi ganhando seu espaço e tomando espaço da concorrente Mercedes, da Ford, né, ganhou bastante espaço desses outros aí. E assim também foi seguindo os maiores, né, até que chegou o tempo que houve o 2450 desbancando o 1620 como caminhão truque mais vendido no Brasil. O 2450 vendeu mais caminhões do que qualquer outra montadora na época, em sua época. Então assim, eu acho que a Volkswagen cometeu um pequeno erro em não manter essa qualidade que eles tinham e essa inovação. Foi tentar inovar demais e deu um tiro no pé. Opinião minha, tá? Não tô maiando. Mas como o rapaz perguntou, é um caminhãozinho bom, tá? Pontos que desagrega. Eu quero que vocês entendam que eu não falo mal do caminhão. Eu não falo mal. Eu falo que desagrega. Vocês veem o vídeo. Se quiser seguir a opinião que eu tô mostrando pra vocês, vocês fazem a opinião correta e vê se vale a pena ou não. Então é somente uma avaliação que eu faço. Pontos que desagregam, tá? Essa bomba injetora e essa bombinha, se essa bombinha estragar, ela vai estragar a bomba, por quê? Vamos supor que ela tem dificuldade de sucção aqui, a bomba trabalha lubrificada por óleo, tá? Por óleo diesel, não por óleo lubrificante. Então, se ela danar, falhar aqui, vai danificar a bomba. O caminhão pode até pegar, mas vai carcassear a bomba, tá? Essa bomba aqui é muito frágil, essa bomba aqui, tá? Então entenda é isso que eu tô dizendo. E outra coisa que desagrega, agrega e desagrega, porque se se rebentar uma correia dessa aqui do alternador aqui, ó, você pode chegar até o ponto pra poder substituir essa correia, porque a bomba d'água é interna. A função dela aqui é somente pra tocar o alternador. Esse é o ponto favorável de ser uma bomba d'água interna. Agora, o ponto desfavorável de ser uma bomba d'água interna é o seguinte, vocês, pra substituí-la, vocês têm que arrancar essa tampa todinha e mexer na distribuição, ainda com o risco de jogar água pra dentro do motor, tá? Mas tirando esses pontos aí, ele tem mais pontos positivos do que pontos negativos. Por exemplo, a durabilidade e a robustez desse motor é gigantesca, é coisa magnífica. Então, se fosse pra mim comprar um caminhãozinho dessa época aqui, eu compraria um 840, mas não compraria uma 710, dependendo por serviço. Agora, se for pra cor e cacete, a risca de eu comprar ainda 710, porque aquilo não quebra, né? 608, então, nem se fala. Então, galera, da mesma forma que seguiu esse segmento, seguiu os 2450, os caminhões maiores. Já em contrapartida, a Volkswagen pecou bastante nos cavalinhos dela, né? Tá aqui o exemplo, 370. Então, assim, pecou bastante. Mas quem tá pensando em comprar um 3 quartos com preço acessível, 690, 790, 840, que já é 140 cavalos, porque 790 é 90 cavalos. É melhor, é uma boa compra, e se você quiser melhorar, você pode ainda intercular o motor, que você vai ganhar um pouquinho de força. O câmbio é bom, não é qualquer um que mexe nesse câmbio, tá? Porque esse câmbio é nojento, mas é um senhor câmbio. O diferencial é de raridade você abre um diferencial desse aqui, tá? Raridade, ele é muito bruto. Raridade você abre. O único que é o Unis Volkswagen que não dá desânimo é aquele 690, que é freio a óleo. Tem um que você tem até que arrancar a roda pra poder regular. Beleza, galera? Espero ter dado a dica top aí pra vocês. E é isso aí. Vamos, vamos em frente, que atrás vem gente. Galera, o projeto da vovózinha anda de vento em popa. Chegaram essas peças pra gente aqui. Tá aí de boa. Vamos fechar o câmbio. Olha lá, ó. Arrumei o cara pra fazer a capa seca. Depois vocês vão ver. E tem mais umas coisinhas aí que eu vou mostrar. Tem umas rodinhas ali. Tem umas novidades bacanas. Vou ficando por aqui. Que Deus abençoe sua vida grandiosamente. Tudo posto aqui com Fortalece. Até pra vocês e tudo de bom! Tchau. Tchau. Obrigado.